Fim de semana chegando e depois de trabalhar muito e cuidar da casa, qual será o seu compromisso para este sábado e domingo? Governador Valadares tem muitos atrativos, um deles é o Parque Natural Municipal no bairro Elvamar. Este som orquestrado das ondas do Rio Doce contempla o visitante que vem ao Parque Natural Municipal de Governador Valadares. Por aqui as pessoas apreciam a bela paisagem da cidade, do Pico da Ibituruna e principalmente do bairro Ilha dos Araújos. Existem dois mirantes no local. Essa vista e o barulho são do que está localizado no lado norte. Eles ficaram fechados por seis anos para a reforma e agora estão nos detalhes finais para a reabertura. Foi desmontada a estrutura toda de madeira e foi feita, como vocês podem ver aqui, de laje, de concreto, com um guarda-corpo em ferro, trazendo assim mais sensação de segurança para os visitantes e trazendo mais conforto também com a visão mais bonita para os visitantes do Parque Natural. Por si só, essa visão privilegiada já vale a entrada. E o melhor de tudo, o ingresso é gratuito, mas tem outros atrativos que podem ser encontrados. Além dos mirantes, existem trilhas, áreas de convivência e espaço para piquenique. Daiane aproveitou e veio curtir com a família. Toda vez que a gente vem, o parque está bem cuidado, sempre tem algo novo, igual eu vim hoje, o parquinho está muito bem cuidado, o espaço é ótimo para trazer nossos filhos, bem tranquilo, muito legal. Há alguns anos atrás, este lugar era uma fazenda conhecida como Dona Sinhá. Antes, o espaço também foi chamado de Morro do Urubu, ambiente utilizado por pilotos de voo livre para pouso. Hoje, é o Parque Emiliana Marques. São mais de 336 mil metros quadrados de ampla diversidade de fauna e flora da Mata Atlântica, carinhosamente chamado de Dona Sinhá, a antiga proprietária da fazenda. Aqui, as pessoas divertem com seus piqueniques, as famílias trazem aqui, acampam nos jardins. As crianças têm os seus brinquedos que brincam. Também é promovido, nos períodos de férias e datas aqui comemorativas, brinquedos que são contratados para ter um plus para as crianças divertirem e passarem suas tardes de sábado, domingo e feriados. Aqui também faz o trabalho de educação ambiental durante o longo decorrer do ano letivo, com várias escolas, tanto das escolas públicas e escolas privadas. Então, aqui se encontra. Também são lugares de se encontrar para temas sobre desenvolvimento rural sustentável, sobre temas de segurança alimentar. Também encontramos aqui reuniões sobre segurança hídrica. Então, é um ponto onde a unidade de conservação ambiental, aqui é um lugar onde a gente conversa, faz diálogos, planejamentos estratégicos sobre o desenvolvimento sustentável. No ano passado, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, mais de 85 mil pessoas passaram por aqui. Sabe o que todas elas têm em comum, além do desejo de apreciar a natureza? Nenhuma pode entrar com animais domésticos, como cães e gatos, por exemplo. Isso porque existe uma lei federal que proíbe a presença desses animais em unidades de conservação natural, como explica o secretário. Os animais domésticos, digamos assim, eles são todos, têm seus controles sanitários, suas vacinas, né? E os animais silvestres, não. Então, quando esse encontro, ou melhor, esse desencontro, né? Pode provocar uma cadeia de contaminação e prejudicar e levar a mortandade dos animais silvestres, né? Então, essa é uma das razões. E eu ressaltar, sim, que é sempre importante também que tenha os espaços PET. E nós temos que trabalhar segundo as normas das legislações, senão a gente também está sendo o inflator de não praticar o que a lei nos ordena. A preservação do parque é fiscalizada pelo Consparque, Conselho Consultivo do Parque Natural. Para retirar uma árvore, existe um processo de estudo científico até a autorização ou não do serviço. Sinal que o local vai continuar muito verde, com cheirinho de natureza. E o ideal para aquela sessão de relaxamento. O parque funciona de terça a domingo. Um horário aqui de oito da manhã até as 17 horas, diariamente. É apenas segunda-feira que é fechado para a sua manutenção mais específica, né? Então, mas de terça a domingo está aberto ao público, gratuitamente. E aí Obrigado.